Eu na parede de fogo Chamando o Espírito Santo Ilumina meu caminho Dá força pra lutar Vencer com Jesus Cristo Chamando o Espírito Santo Ilumina meu caminho Ela amarela de fogo Ela amarela de fogo Ardente em meu coração É o amor de Jesus Ele que me faz vencer doido É Jesus de Nazaré Ela amarela de fogo Ela amarela de fogo Ela amarela de fogo Ardente em meu coração Ela amarela de fogo 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 Obrigado.